Parque Centenário, Mogi das Cruzes, em 4K, com drone Altel Ivonano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Em uma rápida visita à cidade de Mogi das Cruzes, encontrei esse grandioso e belíssimo parque, que não poderia deixar de registrar. Para isso, usei o excelente drone Altel Ivonano Plus. Realmente um parque nota 10. Além de grande, tem muitas opções de lazer e está muito bem cuidado. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre esse parque centenário. O Parque Centenário da Imigração Japonesa, mais conhecido como Parque Centenário de Mogi das Cruzes, é um dos principais espaços de lazer e cultura na cidade de Mogi das Cruzes, localizada no estado de São Paulo, Brasil. Este parque foi inaugurado em 2008, em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, e serve como um tributo à comunidade japonesa que tanto contribuiu para o desenvolvimento da região. Principais atrações e características 1. Jardim japonês Um dos destaques do parque, o jardim japonês oferece um ambiente tranquilo e esteticamente agradável, com elementos típicos como lagos, pontes de madeira, lanternas de pedra e uma vegetação cuidadosamente planejada. 2. Lago com pedalinhos O parque possui um grande lago onde os visitantes podem andar de pedalinho, tornando-se uma atividade popular entre famílias e casais. 3. Pista de caminhada Há uma pista de caminhada que circunda o parque, proporcionando um espaço para atividades físicas ao ar livre, como caminhadas e corridas. 4. Espaços para piquenique Diversas áreas verdes estão disponíveis para piqueniques, sendo um local ideal para confraternizações e lazer em meio à natureza. 5. Monumentos e estátuas O parque abriga monumentos e estátuas que celebram a cultura japonesa e homenageiam os imigrantes japoneses. 6. Espaço cultural Há um espaço destinado a eventos culturais e exposições, muitas vezes relacionadas à cultura japonesa. Oferecendo uma oportunidade para os visitantes aprenderem mais sobre essa rica herança cultural. 7. Playground Um playground equipado para crianças torna o parque um destino popular para famílias com crianças pequenas. 8. Área de pesca O lago também oferece uma área designada para pesca, permitindo que os visitantes pratiquem essa atividade em um ambiente tranquilo. Importância cultural e social O Parque Centenário de Mogi das Cruzes não é apenas um espaço de lazer, mas também um local de grande importância cultural e histórica. Ele celebra a contribuição dos imigrantes japoneses para a cidade e promove o intercâmbio cultural entre as comunidades. Eventos como festivais, workshops e apresentações culturais são frequentemente realizados no parque, reforçando os laços entre o Brasil e o Japão e educando o público sobre a cultura japonesa. Acesso e infraestrutura O parque está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, uma das principais vias de Mogi das Cruzes, e é de fácil acesso tanto de carro quanto por transporte público. Possui estacionamento, banheiros públicos e uma boa infraestrutura para atender os visitantes. Em resumo, o Parque Centenário de Mogi das Cruzes é um importante ponto turístico e cultural da cidade, oferecendo um espaço onde a história, a cultura e a natureza se encontram para proporcionar um ambiente de paz e lazer para todos os visitantes. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.